Beleza, olha a cidade de Marcolândia, comemorou 32 anos de emancipação política. Inaugurações e uma grande festa popular marcaram a data. O repórter Rony Oliveira esteve por lá, conferindo de perto mais o aniversário do município. Vamos conferir? Mostra aí, por favor, Rony. Pegamos estrada até a conhecida cidade da farinha e dos ventos. Fronteira com o vizinho estado do Pernambuco, conhecemos o município de Marcolândia, que fica a 419 quilômetros de Teresina. A cidade toda em festa, em celebração a uma data especial, o 29 de abril, que marca mais um ano de emancipação política da cidade. Em 2024, o município completa seus 32 anos. A programação de comemoração começou bem antes da data do aniversário. Nos dias que antecederam a grande festa, várias inaugurações pelo município. E uma das principais foi a entrega do estádio Corintão, com uma mega estrutura para sediar os jogos municipais e de toda a região. E para registrar essa inauguração, um campeonato de futebol que reuniu pessoas de todos os municípios vizinhos à Marcolândia. Primeiramente, agradecer a Deus por toda essa bondade aqui para a nossa cidade. Hoje, um dia de grandes comemorações. O aniversário é 29 de abril, mas hoje, dia 27, a gente entregou 11 obras de grande importância aqui para a nossa cidade. Dois postos de saúde, estrada vicinal, duas quadras poliesportivas. A grande, finalizando aqui na grande obra do estádio, que é essa lindeza aqui, como vocês estão vendo, esse grande jogo festivo aqui entre amigos. Mas a festa ainda estava longe de acabar. No dia do aniversário, as celebrações iniciaram às 5 da manhã, com uma alvorada que caminhou pelas ruas da cidade, anunciando em alto e bom som que chegou o dia da comemoração. Em seguida, um café da manhã recheado de sabores e gente, na casa do prefeito Corinto Matos, que abriu as portas para a população e recebeu todos que ali estavam. Logo depois, mais um momento especial, o hasteamento das bandeiras nacional, estadual e municipal, seguido de um parabéns cantado pela população. E claro que um dos momentos mais esperados da festa foi o tradicional corte do bolo. E por isso, a população se reuniu em frente à prefeitura municipal, logo no início da manhã. Afinal, a cidade inteira está em festa, celebrando 32 anos de emancipação política, muitas lutas e histórias. Jesus Cristo, que abençoa vocês tudo. A senhora participa todo ano? Todo ano. Enquanto eu estiver aqui? Enquanto eu estiver neste mundo, eu estou participando. Em nome de Jesus. Finalizando a programação da manhã, uma missa em ação de graças, celebrada na Catedral, localizada bem no centro do município. E para fechar o dia, um momento mais esperado. A grande festa que contou com diversas atrações para todas as idades. O público foi ao delírio quando o cantor Henry Freitas subiu ao palco e entregou um show inesquecível. E logo em seguida, a grande atração da noite. O cantor Amado Batista, que visitou pela primeira vez o município. Muito bom vir conhecer a Margot Lândia, a convite do prefeito. Obrigado a ele, obrigado a todos vocês que estão sempre do meu lado. Além do show, ele realizou o sonho de várias pessoas, inclusive o da dona Verônica Araújo, que não escondeu emoção ao encontrar o artista. Nunca pensei de um dia poder ver a Margot Batista de pé no mundo de hoje. A minha foi muito bom, me satisfatório. Eu amo a Margot Batista, muito do meu coração. Olha aí, gente, muito obrigado aí. Valeu, valeu, valeu.